Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos lá. Banner do Kirit, mais de 400 giros. A gente vai estar tacando ali pra ver se realmente vamos conseguir pegar constelações desse boneco. Tô aqui com o Manudon, vocês já conhecem, né? Pode dar um alôzinho pro pessoal, meu consagrado. E aí pessoal, cara, eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar esses tirinhos casual. Exatamente, Dom. E seguinte, não teve giros em Banner, porque pra quem não sabe eu fiz uma pequena cirurgia de leve na minha língua, entendeu? Pra ver se corrige um pouco daquele R rastado que algumas pessoas andavam reclamando, essas coisas. Enfim, teve até vídeo sobre isso no canal de cortes. Ah galera, outra coisa, caso você queira ganhar um negocinho desse daqui, tá vendo? É só você olhar o comentário fixado, tenho certeza que vocês vão curtir, não é mesmo, Dom? Ih, rapaz, eu já tô ligado aí nisso daí, viu gente? Corre, que tem limitados, viu? Exatamente, tá limitado, então você pode estar ganhando um aí. Dom, o que você acha, mano? Kirit ou Raiden? Eu acho que Kirit é mais interessante pra gente poder fazer uma brincadeira aqui, né? Ah, vamos no Kirit, né? Vamos no Kirit, boneco novo, né? Boneco novo, exatamente. Então, vamos lá, pessoal, novamente, não teve giros em banner porque eu não conseguia falar direito, entendeu? Então, infelizmente, depois de muito tempo, né? Falar com você desde quando eu comecei a fazer vídeos de jogo impactante, né? Eu sempre fazia giros em banner e olha aí, né, o resultado. Então, vamos lá, Dom. Primeiro dali de 10. Deu uma travada, hein? Vai brilhar, vai brilhar ainda, vai... Uh, rapaz. Ô, vai ser... Ó, nossa, mas já começou como, né? Razor, de novo. Ah, a Sora vai. Sara, a Sora é nice, a Sora é nice. É, a Sora acaba sendo melhor pra Raiden, né, do que pra Kirit, não ajuda em nada, né, em resumo. É, mesmo assim, né? Vamos lá, já tem Raze e Sara. Nossa. Ó, já tem o espadão pro Razor. Meu Deus do céu. Nossa, eu não vou reclamar disso aqui, não, tá? Ah, isso daí, isso daí é quase 2T5. Nossa, ô, pior que céu. Vai vir só no pitch, hein? No hard, vai vir hard. O pior que eu achei, eu ia usar uma boneca muito boa, né, Dom? Nossa, mas é dia da duplinha, né? É dobradinha, dobradinha. Dobradinha. Rapaz, uma dobradinha dessa é só no soft pitch mesmo. Só faltou a dobradinha, a gente toma. Olha, 70 giros já foi, hein? É, agora é pra ver no próximo. Aí. Vem, toma. E agora? Vamos tacar só 2 girinhos aqui, só pra... Vamos lá, vamos lá. Pra arredondar? Não. Foi? É, bicho. Ah, faz favor, né? Agora é pra brilhar, né? Por favor. Faz favor, né? Agora, dedinho cruzado, dedinho cruzado. Vamos lá, hein? Boa! Dá ali, Jajá. Boa, boa, boa. Show de bola. Vamos esquipar aqui, Chevereus. Boa! Rapaz. Ó, a boneca vai sair daqui constelada, hein? C6. Vai sair C6 quase. 300 giros, Dom. E aí, o que você acha? Vamos na arma contigo. Deixa os últimos 100 aqui pra tentar. Deixa os últimos 100 aqui pra tentar a arma. Vamos tentar pegar o segundo boneco, pelo menos? Ó, tem muita arma nova aqui também, né? Tem mesmo. Sarah? Nossa, esse arco aqui. Bicho, toda vez que eu vejo esse arco, não é a imagem do arco. É a cara do Tignari estampado. É o Tignari segurando. Exatamente. Melhor arma fruitplay pra ele, né? Que eu tô utilizando, sim. Chevereus vai fechar C6. Caraca, vai fechar C6. Ó, falar com você, a minha segunda conta tem um probleminha, Dom. Por quê? Porque falta uma constelação da Chevereus pra fechar C6 e eu tô pitch alto. Ah, que prestezo. Na verdade, minha conta é secundária, né? Que eu quero fechar C6 dela. Uhum. Nossa, mas as coisas não estão muito... Favoráveis aí pro boneco, não, cara. Nossa. Meu Deus. Que que é isso, bicho? Rapaz. Nossa. Rapaz, esses tiros aí tão doloridos, viu? Aí, veio 60, veio 70, 70. É. Sarah? Mais uma, Sarah. Boa, C1. Boa, C1. É numa dessas aqui que a gente pula de alegria, né? Bem que podia vir uma dobradinha, né, cara? Poxa. Nossa. Ô, quando a gente aperta esse negócio aqui, vem a dobradinha dando... Bicho. Dá um susto, né? É aquele momento do... Esse momento representa a felicidade, né? Rapaz. Ó, inclusive, o Scout, ele fez o evento de giros em banner no servidor sem a gente estar gravando nem nada. Rapaz, parece que saiu dobradinha no negócio, hein? Da galera. Caralho, cara. Caralho. Ele elaborou o evento de giros em banner só pra o pessoal do Discord mesmo participar. Sim. E pegou uma galera boa, mano. Que legal, cara. Jogando ali, entendeu? Rodando. Ó, toma. Teve até uns dois que foram acasuais. Se você tivesse gravado, o negócio ia ser cabuloso. Mas, né? Não tem como, né, Dom? Tava com a boca cheia de ponto, né? Tem dias e dias, né? Exatamente. É dias de luta e dias de glória. E dias de ponto. E dias de ponto. Dias de ponto. Ó, agora vai começar... Agora vai... Epa, foi. Oi. Vamos ter cashback, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é dois? Já pensou? Dois cinquenta e cinquenta? E aí? O que você acha? Eu acho que perde cinquenta e cinquenta, cara. Sincero. Ô, qual foi, mano? Eu acho que perde, cara. Não é zica, não. É probabilidade, né? Probabilidade. Olha. Ô, detalhe que eu não via... Ninguém até o momento pegar aquela... Abrir aspas aí. Captura do Resplendor, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? É. O pessoal tava fazendo uma teoria de como que funciona esse... Negócio, né, e tal. Ó, agora que eu reparei no negócio, Dom, esse bagulho tem uma silhueta de um arco mesmo aqui, ó. A flecha saindo. É, o formato do arco, sim. Ah. Vai. Eu falei. Nossa, tem um caminhão passando aqui gigantesco. Bicho, parece que é um avião passando na rua, velho. Beleza, cento e setenta giros. Eu acho que dá pra tentar pegar a C2 dele garantida. Porque é fato, a gente já tá no garantido, né? Vamos tacar esses setenta giros aí e ver o que que vem? Dá, ali, vamos lá. Vamos, vamos que vamos. Eu tô rodando nele aqui pra pegar a C2. Nossa! Caraca. Meu Deus, chuvisco, hein? Eu acho que fechou a C6 da Ashebrius, hein? A Ashebrius. Ó, a Sarah já tá C6 também. Sarah tá C6. Sarah C6 também. Ó, os cashback. Bicho, e aí, cara? Pegar C2 do que é isso ou tentar uma Raiden ser constelação? E fechar a atualização, Dom? Já tem C6, eu acho que dá pra gente ir atrás da Raiden, né? Vamos mandar esses outros tridentes aí? É, porque vai que vem uma Raiden, né? A gente já dá pra fazer um Hypercarriage Raiden já. Cadê ela? Difícil, né? Não vem? Difícil, né? Mas vai vir agora, ó. Eu confio. Não veio não. Eu confio nada. Pô, qual foi, mano? Eu confio nada. Histórias extraordinárias? Sombra de ferro. Ô, mas veio o Sar... Ai. Mas veio o Sar... Ai. É, agora eu acho que fechou. Ô, pior que eu acho que tá perto da C6 mesmo, tá, Dom? Não, eu acho que já tá na... Vai, dá mais um aí. É agora, é agora. A Raiden, né? A Raiden tá garantida. Agora já pega a Raiden, já tá garantido. Nossa. Essa personagem aqui é outro nível, né, velho? Ih, outro Saro. Ó, veio a Favones logo de quebrada também. Seguinte. A gente tem algumas poeirinhas aqui que dá pra pegar, né? Não, aqui não tem mais nada. Não, não. Peraí aqui, ó. Bicho, tem Xingqiu na loja, hein? Tem Xingqiu na loja, então. Parando pra pensar. Ah, pelo meme, vamos pros tiros. Vamos pros tiros, cara. Pelo meme. Pelo meme, né? Vamos lá, vamos lá. Pelo meme, pelo meme. Gente, a gente não recomenda vocês fazerem isso, tá? Não façam isso, tá? Ô, nem pra atacar um Dali aqui já vim logo, né? Bana de arma eu tenho sorte normalmente, cara. Aqui vem normalmente no 60, né? Se eu não me engano. É. Vou lá. 60, Dom? Menos 60? É, que venha antes, né? Por favor. Obrigado. De nada. Ele entendeu o trocadinho. É, lógico que eu entendi. Eu só fingi que não. É malice. Nada, hein? Olha. Eu vou falar um negócio pra você aqui, mano. Comentários, né? É, semifinais, né? No caso. Bicho, não vem nem ferrando em pitch baixo, véi. Não veio, cara. Nenhum. A gente tava com 120 giras, né? 120 e... É, 101. Eu acho que eu tava com cento e poucos, cara. Ô, então vamos dar um aqui. Eu acho que já vai brilhar, né? Rapaz. Dá esses 10 aí. Que que é isso, Dom? Ah, não. Para. Agora eu acho que tá no 60, cara. Não tava com 120, casual. Tava não? Tava com 111, eu acho. Tá no 60, então. Vai agora. Eu contei isso errado. Aí, ó. Independente, né? Agora, viu? Independente, irmão. Ó, sabe o negócio que eu acho um tanto intrigante no jogo? É que quando brilha baixo e a galera pega dobradinha, é sempre em pitch lá perto. É próximo do 30, sabe? Assim, você nunca vê o pessoal pegando no soft pitch ali, entendeu? No soft pitch mesmo e tirando dobradinha, né? É muito raro de acontecer isso. É brilho abaixo, né? Pior que a dobradinha, porque isso aí já é raro, né? Mas enfim. É. Ah, mas nem ferrando. Mas nem ferrando, rapaziada. Olha. Um apazarado. É. Bora, casa. Bora, bora, bora. Continua aí, continua aí. Vamos lá, vai. Continua aí, né? Continua aí, já, já. Nossa. Já estamos, já estamos ferrados? Vamos lá. Tem 45 aí pra dar. É o clássico, né? O que é um peido pra quem tá cagado, né? Exato. Meu Deus, hein? Dois sacrifícios. Ó, não vem cedo nem ferrando. Ó, isso sabe um ponto que atrapalha a gente bastante? É que aqui não dá muito cashback. É. De voedinha. Não dá. É. Dá muito pouco mesmo. Pra ficar perto. Não, boa. Ah, aí. Aí, pelo menos alguma coisa decente, né? Aí, agora vem cedo. Agora vem a arma da Raiden junto, velho. Agora põe no... Não, não dá, né, cara? Já tá no máximo de desejo. Não dá. Aí, ó. Agora vem a arma da Raiden junto, velho. Agora vem dobradinha. Nossa, o pior é que a gente fica aqui na expectativa, né, rapaz? Esperando, né, cara? Sim, sim, sim. Tá aí. Ó, falar a verdade com você, eu tinha falado que eu achava esse espadão bonito, mas não não é essas coisas não, velho. Ah, mas eu achei ele legal, cara. Ele parece um gancho, né? Quando você olha. Definitivamente, né? Eu achei ele legal. Parece o gancho do... Você assistiu Moana? Moana? Não, não, não. Cara, Moana tem o Maui lá e o cara tem um gancho gigante. Nossa, velho. Cara, por um, você não dá uma bombinha de 10, hein? Uma bombinha de 10. Eu já ouvi de tudo agora. Bombinha de 10 pra mim foi na verdade. Dá uma bombinha, dá uma bombinha, dá uma bombinha. Ó, eu acho que se eu pegar aqui, rodar aqui, é arriscado vir um cashback e a gente fechar aqui já, tá ligado? Vamos nessa, vamos nessa, então. Vamos lá, Raiden. Raiden. Não, vamos no Kinesh, vamos no Kinesh, vamos no Kinesh, vai. Vamos no Kinesh, né? Vamos lá. Nada. Eu sei lá, eu estou me sentindo desapontado. Olha lá, o cashback. É, eu estou... Eu estou triste com o Yundin, é aí. É isso aí, Yundin, né? Yundin. Pegou o cashback. Cadê, Dom? Vamos voltar no tempo e dar uma bombinha de 10, né? Que nem do Ito diz você. Dá uma bombinha de 10. Bomba de 10. Ah, bicho. Ó, vou falar a verdade pra você. Quando eu começo a vir em hard pitch, 400 giros não é nada, mano. Não é nada. Foi 400 giros, né, o todo, se você for olhar. Pior que foi mesmo. Rapaz, que que é isso, gente? Tem mais um único ali. Tem mais um ali, eu acho que brilha dourado. Nossa. Eu acho que não, hein? Vidente, é? Eu... Brilha dourado, rapaz. Não, vai brilhar a T4. Eu acho que não brilha nem roxo. Nossa. É, rapaz, está aí, né? Ah, mas contra a partida pegou pelo menos pegou a constelação da Shiver. Bicho, não fechou C6. Não fechou C6. Putz, grilo. Faltou um. Olha lá, casual. Não, mano. Olha, isso aqui é sacanagem, gente. A Sarah fechou C6, né? Tranquilo. Bom, pessoal, está aí, né? Eu acho que dessa vez a gente não teve muita sorte, igual foi em eventos passados. Mas, independente da situação, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o likezinho, né? Se inscrever aí no canal. Tamo junto, a gente se vê no próximo videozinho, tá? Bye, bye. E fui. Caraca, bicho. Qual foi, velho? Olha isso. Pegou C1 com a arma só com 400 tiros e uma Raiden e uma Toma. Porra. É azar, né, Dom? Foi ruim, hein? Nem me fala, velho. Foi ruim, bicho. Putz, que pariu. Ha, 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 ha.